Melhor lugar para deixar reserva de emergência ou reserva de caixa? Então, sim, para mim é muito simples, tem basicamente dois lugares. Tesouro Selic, que é basicamente aqui Tesouro Selic, depois você pode vir aqui no site do Tesouro Direto, clica ali em Histórico de Preços e Taxas, seleciona aqui Resgatar, e aí você vai ver o preço de venda do título no histórico de todos os anos. Então você seleciona aqui Preço, Todos os Anos, seleciona o título e aí você vai ver. Você vê que o Tesouro Selic é um título que não varia de preço, tem os bugzinhos aqui no gráfico, mas é só bug, ele nunca cai. Na verdade, ele até caiu aqui em 2020, se eu não me engano, mas foi algo bem atípico, caiu praticamente nada. Comparado, por exemplo, a um título de, vamos ver, um IPCA 2035 aqui, que em todos os anos chega a cair, praticamente chegou a cair 40%, de 900 para 600, aí aqui de novo caiu na pandemia de 2.000 para 1.600, praticamente 1.500, aí depois aqui caiu de 2.000 para mais ou menos 1.800, ele vai caindo assim, como se fosse uma renda variável. Então você coloca o dinheiro num título que ele vai se comportando igual uma ação. Obviamente ele vai crescendo sempre, porque é uma renda fixa, mas ele vai crescendo de uma forma volátil. Eu não gosto muito de ter uma parte da minha renda fixa com toda essa volatilidade. Eu prefiro o Tesouro Selic, que é o título mais seguro aqui, que varia para cima. Eu não invisto o Tesouro Selic porque eu particularmente prefiro deixar no CDBDI de bancão. Você bota lá no CDBDI, geralmente tem liquidez diária também no banco, você ganha benefícios com o banco, não paga taxa, etc. Eu prefiro particularmente o CDBDI de bancão, que aí eu consigo o dinheiro mais rápido ali também, não precisa resgatar do Tesouro Direto e tal, mas eu acho que facilita. E tem praticamente esse mesmo comportamento, o título praticamente sempre sobe, ele nunca cai. Então ele está todo dia ali rendendo um pouquinho e tal. Diferente da poupança, que a poupança só rende depois de 30 dias, então se você quiser resgatar antes, você perde todo o rendimento. Eu já prefiro o CDB porque ele pelo menos vai rendendo ali um pouquinho, e é praticamente para o banco, cara. Se você colocar na poupança no CDB, não tem praticamente diferença nenhuma. São regras aí do Conselho Monetário Nacional, que o banco tem que seguir e tal, mas a poupança é 65% tem que ir para empréstimos imobiliários, e o CDB não, o CDB é o banco, pode emprestar para o que ele quiser. Cara, no fundo, praticamente o mesmo risco ali, então eu prefiro o CDB. Mas pode ser poupança também, se você quiser, já está acostumado com a poupança. O que importa é, você não vai ter um dinheiro muito relevante aqui, que faça tanta diferença, ou está no Tesouro Selic, ou está no CDBDI, ou está na poupança, não vai fazer tanta diferença. A ideia é que o seu patrimônio, o grosso do seu patrimônio, esteja em ativos que realmente, digamos, sei lá, 20% do seu patrimônio esteja em renda fixa. Então, digamos, você tem um milhão de patrimônio, 200 mil vai estar em renda fixa. Então, não vai ser ali, ah, vai estar na poupança 200 mil, ou vai estar no CDBDI. Não vai dar tanta diferença assim, no final das contas, entendeu? Então, onde você deixar, não vai ter tanto problema. Vai mais do seu gosto. Então, eu não fugiria desses três aí, Tesouro Selic, CDBDI de bancão, ou poupança. CDB de banquinho, vai do seu critério, se você tem conta no Inter, no Bank, esses banquinhos que eu chamo de banquinhos em termos de crédito, de tamanho da carteira de crédito, não em tamanho de cliente, porque ele já tem milhões de clientes. Porque ainda tem o FGC lá, até 250 mil você fica protegido. Então, não tem problema tanto você também botar no CDBDI de banquinho, se for o seu banco principal. Ah, eu uso o Banco Inter como principal. Mas bancão para mim hoje é BTG, o BTG a gente pode considerar um bancão. Então, Bradesco, Santander, Caixa, BB, Itaú. Então, são esses... É Bradesco, já falei. E são esses meia dúzia de bancos. São os bancões do Brasil, que você provavelmente já conhece, já tem conta. Então, não foge muito disso. É onde eu deixaria o dinheiro da renda fixa, beleza? Mas se você quiser realmente botar uma renda fixa que fique ali 20 anos, 30 anos sem pagar imposto, o Tesouro IPCA seria esse melhor título possível, que você pode se beneficiar. Se você realmente não for resgatar antes, eu acho muito difícil você ficar aí 20 anos sem conseguir mexer nesse título. Mas se você conseguir... Por quê? Porque, assim, digamos que você, em algum momento da sua vida, você precise do seu dinheiro. Seja para dar entrada no apartamento, para fazer uma viagem, para alguma coisa. Você vai retirar aqui do Tesouro IPCA? Não sei se... Aí você teria que separar. Ah, eu vou deixar na poupança lá um dinheiro, e vou deixar no IPCA outra parte da renda fixa. Pode fazer também, separar. Ah, eu vou deixar uma parte do CDB e outra parte em Tesouro IPCA, para me proteger um pouco mais da inflação. Também pode ser, né? Mas eu particularmente não gosto de ver minha renda fixa fazendo isso, igual as ações, já que as ações já fazem isso. Então, psicologicamente, para mim, eu prefiro... Eu já tenho empresa, então já me arrisco aqui profissionalmente. Aí eu já tenho uma parte de patrimônio em ações. Aí eu vou ter que colocar uma parte de renda fixa também, vai ficar fazendo isso aqui. Para mim, não faz muito sentido. Então, no meu caso, não faz sentido. Ah, eu sou servidor público, tenho emprego garantido, não tenho o objetivo de sair nunca. Pô, vou botar no IPCA mesmo, porque eu prefiro ganhar mais, porque eu provavelmente não vou resgatar, tenho uma vida tranquila. Aí beleza, vai de cada um. Se eu precisar resgatar antes, se acontecer uma emergência, eu resgato e pronto. Eu estou assumindo aqui o meu risco. Então, realmente, vai de cada um a gosto do freguês. Beleza?